Um dia de festa, pois Franca completou 198 anos e não poderia ser diferente, né Kinder? Entra no bate-papo, se tem aniversário tem que ter o que? Tem que ter bolo, né? Com certeza, Samuel Sintra, se tem aniversário tem que ter bolo e Franca chega mais uma data importante Ou seja, são 198 anos, estamos próximos aí, opa, deixa eu pegar do lado de cá Estamos próximos de completar aí mais 200 anos de vida, né Samuel Sintra? Pois é, muito bacana, né? E teve a tradicional festa que é feita no Parque de Exposições Fernando Costa Com o corte do bolo, que é um trabalho feito pelo Sindicato da Parificação com apoiadores É muito bacana, né? É um super bolo esse, na verdade, que foi aí o corte logo pela manhã Por volta das 9 horas da manhã, para marcar esses 198 anos de Franca Além de outras atrações que também foram oferecidas à população É claro, lá no Parque Fernando Costa Mas hoje, além do aniversário, o pessoal estava comemorando, cantando os parabéns E já de olho no jogo da Seleção Brasileira, que também movimentou, né? Foi muito próximo, 9 da manhã, 1 da tarde, o pessoal já saiu dali Já foi, é claro, aproveitar para curtir o jogo da Seleção Brasileira Mas é muito bacana, né? Essa cidade que a gente tem tanto orgulho de falar E aqui a TV Franca, que não é à toa que tem, inclusive, o nome da cidade no nome da TV Quer dizer, traduzindo sempre, trazendo as informações do dia a dia E aquilo que mexe com a vida da população, de uma forma isenta, obviamente E que ajuda as pessoas, isso que é o mais importante Com orientação, com prestação de serviços, né, Kiko? Com toda certeza, Samuel Alcintra Uma TV voltada para as necessidades da população E agora, ainda mais com esses quase dois anos do JR23 Noticiando aquilo que realmente importa para a nossa gente, para toda a nossa região É muito bom poder fazer parte dessa jornada aqui da TV Franca com o JR23 Junto desses 198 anos da cidade de Franca Bom demais Bacana